Bem, finalmente chegamos na casa da minha amiga Izete. O problema de fazer surpresa é que a gente não sabe se ela tá em casa, mas ela tá, acabou de chegar ali, ó. Ah, a gente tá fazendo surpresa, disse de vídeo. Ok, chega, ok, chega. Ah, viu? O problema de fazer visita é que a gente não sabe se a pessoa tá em casa, entendeu? Olha aí, olha aí.